E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. Pessoal, é o seguinte, hoje vamos jogar Sniper Elite 5. O jogo tá sendo lançado hoje e eu já tô com vídeo de gameplay diretamente aqui pra vocês. Antes de tudo, eu quero agradecer a desenvolvedora que mandou o game gratuitamente pra gente jogar e testar aqui no canal. E depois, pedir pra vocês deixar aquele joinha bacana que ajuda e fortalece muito o meu conteúdo aqui, certo? Tô jogando diretamente no PlayStation 5 e eu já vou iniciar pra gente não demorar, certo? Certo? Então vamos aqui em jogar. Beleza. Campanha. Claro, e vamos começar uma nova campanha. Beleza, ok. Sniper Elite não é um jogo que eu tenho muita afinidade assim com a franquia. Eu sei que muita gente gosta dessa franquia, mas praticamente é o primeiro game que eu tô pegando aqui. Eu peguei pouca coisa do 4, mas nem vou considerar que eu joguei. Vou considerar que esse daqui, o 5, é o primeiro game que eu tô acessando, tá bom? Então vamos lá. É cutscene aqui. Tá bonito, hein, gente? Certo? Topzeira, hein? Fipora Azul. Eu não quero voltar para a praia e encontrar um lugar que está caindo com os alemães. Se eles encontram o sub, antes de você derrubar esses gols, eu e a minha equipe estarão ficando aqui. Eu posso ficar quieto. Você é melhor. Descrição é comigo. O Sniper tem que ser discreto, não tem jeito, né? Eu gosto muito de jogo de tiro, só que eu prefiro jogar no teclado e mouse. Porém, tô jogando na versão de Playstation 5, como eu falei pra vocês, e tô jogando no controle. Tá bom? Então, desculpe aí a minha falta de jeito e a jogabilidade, porque o controle pra mim não é a melhor ferramenta aí pra jogar. Eu prefiro o teclado e mouse, mas bora, né? Vamos tentar matar um pessoalzinho. Destrua os holofotes. Tá bom, meu amigo. Eita, preola. Não destruiu? Ah, tem que ser um pouquinho mais alto, né? Tem que ser um pouquinho mais alto aqui, que é ter o caimento da bala. Aqui. Aê, garoto. Oh, esse foi, hein? Deixa eu ver. Atravessou o vidro e pegou no cara. Olha só. Ou o cara morreu com a explosão. Não sei, eu sei que foi uma explosão da bexiga, hein? Uma explosão da bexiga. Ah, beleza. Mais um foi. Um pouquinho no alto, pra dar o caimento da bala certinho, ó. Cabum. Caramba. Pegou em cima no holofote. Explodiu também. Esse daí morreu com a explosão do bagulho. Olha o tanto de coisa ali no holofote. Já era. O tanto de neutrons. Tudo bem. Até o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, outra dica pra vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tem muita gente que tá assistindo meus vídeos aqui e ainda não é inscrito. Dá aquela força, dá essa moral pra gente crescer aqui no YouTube de um jeito bacana. Vamos avançando. Aí, agora sim, liberou, ó. De um jeito legal aqui pra gente. Ó, câmera em terceira pessoa. Bonitinho. O cenário também tá topzera. Por enquanto, tá bacana. Bola pra agachar. Vamos agachar. E vamos avançando aqui. Pressione. O touchpad pra abrir o mapa. Abrir o mapa. Vamos escalando. Escala, meu querido. Avança. Dá pra trepar aqui? Ah, dá pra trepar aqui, ó. Que legal. Aí sim. Sniper. Homem-Aranha. Isso. Beleza. Vamos ficar aqui sem movimento, sem o pessoal detectar a gente. Opa, tem um soldado ali. Tá. Não, quero o triângulo pra matar. Matou. Ah! Matou, claro. Ah, quero vasculhar sim. Opa, como não? Peguei dois curativos. Isso é bom. Isso é bom. Provavelmente, a gente vai precisar muito disso aqui, né? Mas pra frente, então... Deixa eu ficar com os curativos aqui. Cara, eu tô ouvindo vários barulhos. Vários barulhos. Tem um cara ali na frente. Não consigo marcar, porque eu tô no mato. Agora acho que eu consigo marcar ele ali. Deixa eu ver. Consigo. Beleza. Esse aqui vai sair de lá. Virou as costas. Ótimo. Ótimo. Ah, ainda pra eu subir por ali, ó. Bacana. Nossa, eu poderia ter pego ele aqui, né? Ótimo. Olha só. Apesar que ele tá de costas. Acho que vai dar tempo. Vai. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai, vai, vai. Já se foi. Hum. Pulmãozinho. Eliminação corpo a corpo. Corpo a corpo. Hum. Colado. Pegando o pulmão, eu acho, ali. Não sou muito bom em anatomia, não. Não é a minha área principal. Mas eu acho que foi o pulmão. Vamos avançando aqui. Simbora. Sobe, meu querido. Tem mais um carinha ali. Lixe, aquele ali é general, hein? Aquele ali. Esse daqui é general, ó. Olha o uniforme dele. Tá cheio de insígnias ali, ó. Cheio de prêmio. Esse aqui não é um soldado qualquer, não. Mas morreu igualzinho. Aí. Ó, peguei a chave. Bacana. Peguei uma chave aqui. Acho que é pra abrir essa porta, né? Geralmente a chave serve pra isso. Pra abrir a porta. Destranque a porta. Ó, não gostei muito disso. A gente tá agachado. Aí ele vai abrir a porta, ele levanta, ó. E depois ele agacha de novo. Olha só. Que coisa, não? Uma coisa simples, mas que eles poderiam ter dado uma atenção melhor em mudar isso. Se você tá agachado, você vai destrancar a porta, você vai assim, ó, agachado mesmo. Precisa levantar. Né? Bem mais de boa. Mas não é uma crítica não, tá? É só uma observação. Vamos avançando aqui. Tem que segurar meu contato. Não posso apenas deixá-los morrer se eles foram capturados. E aí? Marcou. Tem um outro ali. De costa, bobeando. Dando bobeira. Dando bobeira. Não me viu chegar, né? Ah, percebi. O que eu fiz aqui? Acho que eu peguei um fuzil pra usar como arma temporária. Não, tá bom. Deixa aí. Não vou usar, mas... Vai que aparece alguma treta aí, né? A gente usa. Já foi. Vamos vasculhar também. Beleza. Já se foi. Bora pro nosso objetivo. Estamos chegando. É lá em cima? Ah, tem um negocinho pra subir ali, ó. Ó, eu acho que dava até pra passar nesse local aqui sem matar esses dois caras, hein? Mas com o sangue assassino falar mais alto. Me precisei matar, não teve jeito. Sobe, querida. A vida não é fácil, não. Você tá subindo. Opa. Eita, vai morrer. Vai morrer assim. Ai! Caramba, era pra puxar ele, né? Acabei não conseguindo puxar, mas apareceu a opção ali muito rápido. Tipo assim, você tá na beira pra você puxar ele, mas não deu. Não deu muito bom, não. Tá bom. O importante é que ele morreu. Mano, o seu objetivo é ali embaixo. Vamos avançando. Passar por esses nazistas pra avançar. Você consegue. Você é o cara. Não sei com essa arma aí, porque tá sem silenciador, né? Mas, de um jeito ou de outro, vai. Deixa eu pegar essa daqui, que tem silenciador. Deixa eu ver. Fica quietinho aí, vai. Uh! Cabecinha! Ai! Tiro na cabeça. Boa. Tem mais dois ali agora. Mais dois. As coisas podem ficar feias. Então, vamos procurar ficar de boa. Nossa, tá longe, mano. Se ele ficar quieto, dá. Tiro no olho, nossa. Cadê minha câmera lenta? Agora aquele ali tá mais de boa. Mais fácil. Tiro na cabeça. Cadê minha câmera lenta? Não. Eita, peraí. O que foi? O que aconteceu? O que é isso? Fazendo uma fumacinha ali. Vasculhar esse daqui também. Peraí. Vasculhar todo mundo. Se embora. Vai entrar aí, filho. Calma. Fica tranquilo. Já comido. Charlie? Ah, então, cheguei a distração. A distração chegou. Mas o França tem mais comida. Você é meu contato. Você é o gosso deserto. Eu deveria ter conhecido. Bom ver você, Blue Viper. Mas o Leo escolheu esse nome, não eu. Mas eles nos encontram de qualquer forma. Em espécie de todos os códigos. Desenvolvido? Talvez. Eu acho que é. Eu acho que é isso. Mas eu não posso ser certeza. Eles tentaram nos fazer falar. E quando não, não. Meu Deus. Eles mataram a cidade toda. Todo mundo. Tudo graças a um maldito chamado Moller. Eles nos separaram. Alguns dos meus homens ainda podem estar vivos. em algum lugar nesse lugar. Nós temos que... Eu vou encontrar ele. Você não está em forma de lutar. Onde podemos nos encontrar? Tudo bem, você ganha. A casa segura está se abrindo. Há uma casa firme apenas no norte da cidade. Eu vou encontrar. Uma coisa mais. Um dos meus homens, Marcelo. Ele pegou a informação em um panelo descoberto. A chave foi encosturada na barra da calça dele. Eles não podem ter encontrado ele ainda. Veja para a casa com a caixa azul. A coisa mais grana da cidade. Você não pode perder. Entra? Casa amarela. Isso é bom ver você novamente. Você também, amigo. Vamos procurar essa casa aí. Ficou com raiva do maninho, hein? Bora, avançaremos. Não há muito mais para ir agora. O objetivo está quase em vista. O que é isso? Alicate. Você pode ouvir vozes através dessas paredes. Você deve focar. Você pode ter uma ideia de sua posição. Ah, tem essa habilidade aqui, ó. Para ver, hein? Bora. Ótimo. Vamos avançando. Tem um cara ali dentro. Já sei disso. Uma parede ali toda furada. O cara está de costa. Arrombar essa porta? Será que eu consigo arrombar sem ele me ver? Será? É difícil, né? Vamos ver. Ah! Moreu. Já foi dessa forma melhor, meu querido. Eita, o Sniperzona aqui. Opa, eu queria trocar por essa, hein? Será que dá? Acho que dá, né? E agora? Eu acho que dá para pegar para sempre as armas que a gente pega, tipo assim, virar arma temporária e pronto. Eu acho que é isso. Não sei. Vou tentar entender. E já está com a mira que eu quero, certo? E a boca, queria colocar um silenciador legal. Não tem? Então tá bom. Vamos avançar. Bancada ali, bacana. Kit médico está cheio. Vamos lá. Deixa eu pegar essa munição aqui de pistola. Não, não precisa mais mexer nada na bancada, né? Queria mais uma coisa, mas sem condições. Vamos avançando aqui. Olha, o mato aqui está muito bonito, hein? Mata, grama, está topzera. Show de bola. O mato é uma coisa comparativa nos jogos, né? Precisamos fazer o mato bonito. Vamos subir aqui. Sobe, querido. Sobe, 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 sobe sempre. Eita. Tem que ter outro para subir. Sobe também. Olha o general aí, ó. Peçanha. Atenção! Todos os equipamentos no objetivo do H9. Rápido 3,8,0. 800 kg? Meu Deus. Era 800 kg, né? Estava ali, 800 kg de dinamite. É muito, hein? Não é mitz não, de pólvora, né? Na bomba. Destruir o submarino. Bássaros. Já era submarino. A torre de radar ainda está operacional. Torre de radar. Vamos desativar a torre de radar? Bora. Bota a operação. Aqui está o radar. Parece que a aeronave não foi tirada. Tudo que eu tenho que fazer é o caminho antigo. Ok. O carro já veio ali. Vamos usar o binóculo aqui para ver o pessoal ali. Um carinha aqui. Só um. Parece que sim, né? É, e tem o que estava dirigindo, né? Opa, tem outro ali, né? Ou não? É. Patuleira aqui, ó. Se eu tivesse uma sniper aqui, já seria ótimo. Porém, não tenho. Então, fica difícil, né? E tem o dentro do carro, né? Isso também. Isso. Marquei o terceiro um oficial. Vamos de boinha. Vamos tranquilinho. Beleza. Deixa eu ver se ele vai virar as costas. O que ele vai fazer. Hum, ficou de frente. Esperto, hein? Problema aquele outro ali também, ó. Vamos pensar. Tentar passar para cá. É, mas um vai me ver. Eu acho que aqui vamos ter que atirar. Não vai ter jeito. Pegar essa outra munição aqui. Aí. Aí. Gostoso, hein? Aí. Já era. Isso patifou o crânio. Tirinho bonito, hein? Tirou na cabeça. Adiantar. Ficar um pouquinho mais para frente. Eita, prela. Pode ver o corpo ali. Ixi. Tirou na cabeça. Boa. Na hora que ele estava já começando. Suspeitar. O problema foi que ele viu o corpo aqui, ó. Esse que foi o problema. Será que dá para guardar esses copos aqui? Em algum lugar? Vou carregar ele para cá. Espera aí. Jogar aqui bem no cantinho. Aqui, ó. Perto dessa fogueira. Joga aí. Solta. Pode soltar aqui, não? Aí. Solta aí. Daqui a pouco a gente põe fogo aí e já era. Queima todo mundo. Solta aí. Porque o carro parece que ele vai vir de novo. Então, é bom a gente soltar aí, ó. Os copos aí. Deixa aí. Tem alguma coisa aqui? Aparentemente, não. Tá. Vamos avançando. Vamos avançando. Nosso objetivo está para ali. Simbora. Corre, querido. Tem um cara ali, tá? Um só? Parece que sim, hein? Ali, ó. Tem uma porta ali. Tenta evadir por ali. Fica mais de boa para nós, né? E vamos avançando aqui. Desconfiar. Agora, como que esse... Acho que ele está de costa ali. Pelo jeito, parece que ele está de costa. Deixa eu ver. Ixi, tem dois, mano. Hum, tem um aqui. Tem um aqui, velho. Caraca. Cadê, velho? Cadê? Nossa, eu não tinha visto aquele ali, não. Caraca, eu não tinha visto ele, mano. Caraca, eu não tinha visto ele. Vou de boinha aqui, então. Pera aí. Vai ter que subir aquele cara ali. Não vai ter jeito. Mano, não dá para ver direito. Caro, cara. Olha, eu vi no capacete e não morreu. Droga. E agora? Será que vai tocar o Alime? Estão me caçando. Está bom. Isso, boa. Boa. Carrega o copo. Carrega o copo. Vamos carregar. Isso. Joga para cá. Joga para cá. Aí. Já fica mais de boa. Aí, garoto. Abaixa agora. Isso. O que é isso aqui? Olhar. Que legal. Não tem muito o que olhar. Eita. Tem um aqui. Ai, mano. Nem vai vir, velho. Mentira. Beleza. Daria para matar ele, né? Foi bobear, né? Foi descansar. Acabou. Seu descansa. Soldado, meu filho. Eu na guerra. Não pode parar. Não pode descansar. Está difícil para chegar no objetivo aqui, hein? Está tão fácil não, hein? Está tão fácil não. Estão tentando, mas vocês estão ligados. Mas a gente consegue. A gente consegue. De jeito de outro. Carro explosivo. Boa. 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 O cara bobeou. A gente exterminou. Missão dada. Missão cumprida. Aqui não falha. Avançando. Vamos avançando. De boinha. Tranquilinho. Na paz. Tem gente vendo a gente. Volta, volta, volta. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Não vê, não. Não vê, não, cara. Isso, garoto. Boa, boa. Deixa eu analisar onde tem esse cara. Deve estar alguma torre aí, mano. O campo aqui está muito aberto, cara. Muito aberto o campo. Nossa, será que o cara está lá naquela torre? Lá em cima, ó. Será? Deixa eu ver. Espera aí. Não sei. Está difícil de encontrar o povo aqui, hein? Bem difícil. Vou tentar ir pelo mato. Mais tranquilinho. Para ninguém levantar suspeita. E nós estamos invadindo a área deles. Oh, mas aquela área ali do campo é muito aberta. Como que eu vou fazer para avançar ali? Como que eu vou fazer, meu? Ah, tem um cara por aqui, não. Não é possível, mano. Estou ouvindo os passos. Mas não estou achando o cara. Mas estou ouvindo os passos. Preciso matar esse cara. Primeiro eu preciso achar ele. Olha, assim ele não está sendo detectado. Diz que está estranho. Nossa, se for onde eu estou pensando, ele está bem longe ali. Bem longe mesmo. Então, vou tentar dar uma volta aqui por baixo. Tem uma trincheira ali, parece, na frente. Eu vou tentar descer por lá. Olha lá onde o cara está. Aqui dá para ver. Mas aqui não mata não. De pistolinha a gente não mata daqui não. Está muito longe. Se tivesse um sniper com um silenciador, poderia tentar. Esse sniper sem silenciador aqui não vai virar, não. Eu nunca vi também, meu. Um atirador de elite com um sniper sem silenciador não dá, né? Vamos colocar as cargas explosivas, é isso? Poxa, tem alguma coisa aqui em cima, né? Para subir. Tem algo aqui, ó. Eu acho. Eita, preola. Ah, tem um soldado bem ali. Ali vai precisar virar de costas. Para pegar ele. Olha lá, virou. Vira não, vira não, vira não. Boa. Pega esse corpo aí. Deixa eu pegar esse corpo aqui. Vou jogar para cá, meu. Ah, dá para colocar dentro dos baús. Bacana, bacana. Aqui. Plantar carga. Acender pavio lento. Vamos acender o lento? Boa. Meter marcha daqui. Tem mais outro local para explodir ali, né? Apesar que quando eu explodir, eles vão vir por aqui, né? De quando tocar, eu acho. Eita, preola. Caralho. Boa. Tem mais uma. Vai explodir isso, ó. É isso? Eu tinha visto marcar duas ali. Parece que a outra está do outro lado. Vamos lá. Bora. Opa. Uma minha com silenciador aqui. Boa. Beleza. Vou precisar. Ai, caramba. Caramba. Preciso esconder aquele corpo ali, mano. Pegou, pegou. Não morreu, morreu. Boa. Caramba, mano. Vamos adiantando. Vamos adiantando. Mas está ficando tensa a situação aqui. Ué, tem mais dois objetivos ali ainda, hein? Ixi. Estranho. Pensei que tinha resolvido. Jurava que tinha resolvido. Mas acho que não, né? Bora. Vamos avançar, então. Capriola. Olha que louco, velho. Passou que nem viu nada. Que tonto. Que tonto. Tá, ainda está com ponto de interrogação lá. Não sei se é bom sinal, mas tá. Kit médico cheio. Opa. Pega essa minha aqui com silenciador. Vai dar bom. Outra carga explosiva. Ótimo. Vamos avançando. Está ficando tenso, hein? A situação aqui está ficando sinistro. Queria falar para vocês. Não, para deixar vocês tranquilos, mas... Está tensa a situação. Vamos destruir esses dois pilares. Nossa, tem um sniper lá em cima, mano. Vamos lá. Matar ele, mano. Eita pra eu lá. Droga. O tiro não caiu muito, não. Ah, mano. Que merda, velho. Mano, tira a balinha muito fraca. Muito fraca, velho. Eita pra eu lá. Ai, chamei muita atenção agora. Chamei muita... Chamei muita atenção agora. Ah, não. Ah, não. Que isso. Eita pra eu lá. Caramba. Oh, vacilei. Estava com o jogo ganho ali, mano. Eita pra eu lá. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, mano. Corre. Espera, espera. Oh, estava no stealth de boinha. Bem tranquilinho. Vida, vida. Aí, garoto. Vou ter que parar esse alto-falante. Não tem jeito. Ai, mano. Ai, mano. Droga. Mosquei, 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 mosquei. Mosquei, mosquei. Vida, vida, vida. Pelo amor de Deus. Aí, garoto. Boa. Pelo amor de Deus. Pega essa minha aqui. Ah, será que é aquela que eu tinha deixado, né? Ah, weapon's empty. Fomos tranquilo. Calma, calma. Calma. Caramba, mano. Caramba, velho. Eu não acredito. Mas tá bom, pessoal. Então, deu pra gente conhecer o comecinho aí do Sniper Elite 5, tá? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Beijo no coração e valeu. Até a próxima.